Cerca de 14 estados e o Distrito Federal já estão recebendo no Ministério da Saúde mais de 500 mil unidades de medicamentos para intubação orotraqueal. A maior parte dos lotes, com os chamados kit intubação, foi doada ao Brasil pelo governo da Espanha, por meio da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Para distribuir o material, o Ministério da Saúde levou em consideração o consumo médio mensal da cobertura referente à semana 44, atualizada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, além do quantitativo entregue na distribuição anterior. A ABC, Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, coordenou a operação em parceria com o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Receita Federal e as Embaixadas do Brasil em Madrid e da Espanha em Brasília. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fea. Legenda Adriana Zanotto